Francisco Louçã manifestou-se em Almeirim contra o abate de sobreiros e a falta de diálogo com a população sobre a construção do estabelecimento presional de Lisboa e Valdotejo. O líder do Bloco de Esquerda visitou no domingo 20 de junho a parcela de terreno na Herdade dos Gagos, em Passe dos Negros e Marianos, onde será instalada a futura cadeia de Lisboa. O deputado do Bloco visitou esta Herdade, situada no Conselho de Almeirim, a convite de um grupo de munícipes e depois de conhecer as posições contra do vereador Francisco Maurício e do presidente da Assembleia Municipal de Almeirim, Armindo Bento. Louçã manifestou-se a favor do envolvimento da população na discussão do processo e numa solução alternativa devido ao corte dos sobreiros protegidos por lei. Acabei de falar com o vereador da Câmara Municipal que me diz que, contrariando esta decisão, nunca foi consultado e a Câmara acabou por nunca se pronunciar, apesar de o presidente vir a favorecer esta iniciativa. É preciso ouvir as populações, é preciso respeitar a lei. Esses são os princípios fundamentais de qualquer política séria no que diz respeito a estas grandes decisões estratégicas. E se se pensa que se pode destruir 40 campos de futebol em área de sobreiros ou de árvores protegidas, é preciso que o governo perceba que estas decisões, se são erradas, têm que ser impedidas e o governo tem que procurar uma localização que não implique estes danos ambientais. É preciso seriedade de uma política ambiental e eu acho que é extraordinário ter que o lembrar a um primeiro-ministro que já foi ministro do Ambiente, que conhece estas leis e que sabe que o governo está a reclamar para si próprio o direito de não cumprir as leis e de mostrar, aliás, ao país que se tomam essas decisões, assim, sem qualquer justificação, à troche-moche. Os deputados do Bloco de Esquerda ficaram a par da forma como foi conduzido o processo e ficou sublinhado que a discussão deve ser aberta a todos, uma vez que a herdade dos gagos em fazendas de Almeirim é propriedade da junta de freguesia local. Decisões destas não se podem tomar às escondidas do gabinete do Ministério da Justiça, ou da Câmara Municipal, ou de uma junta de freguesia. Se o poder local é um poder eleito diretamente pelas pessoas, tem que responder perante as pessoas. Talvez há muita gente que é a favor deste governo. Com certeza, há pessoas que defendem uma posição e que defendem outra. Por isso é que a democracia deve decidir. Porquê que não há então um referendo? Porquê que não há uma possibilidade das pessoas localmente poderem pronunciar-se? Porquê que não há um debate na Assembleia Municipal de Almeirim que possa ouvir todas as opiniões? Porquê que a população daqui da freguesia não é consultada? Tem conhecimento que houve uma proposta de referência local que foi chumar. Exatamente, com certeza, e é isso que me preocupa, porque acho que isso é uma prova de fugir da responsabilidade. Com certeza, aqui em qualquer matéria há sempre várias opiniões, e a democracia é assim, nós respeitamos as várias opiniões. Mas devia haver a possibilidade do povo se pronunciar tanto mais, que não esqueçamos, esta propriedade é da população. Se é da população, então como é que alguém pode entregar aquilo que é nosso? Só pode com a nossa autorização, com a autorização da população, que é este povo daqui. O Bloco de Esquerda questionou a política ambiental do governo, assim como a estratégia de construção de novos estabelecimentos prisionais.